Três homens são presos pela morte do congolês Moise Norreu. Um dos detidos, Fábio Silva, veio de Caipirinhas, na praia e estava escondido na casa de parentes. Outros presos, Alisson Cristiano Alves de Oliveira, admitiu agressões, mas negou que quisesse matar a vítima. O terceiro preso não teve identidade revelada. Ó, imagens mostram congolês levando ao menos 30 pauladas, mesmo estando imobilizado. É, pessoal, infelizmente é a violência física, né? É a tal da violência física. Quem é que não foi vítima de violência física? Aí o problema é quando chega o espancamento, a ponto de matar uma pessoa. Só que tem gente que faz coisa errada e acha que não vai ser punido. Bom, não foi punido porque não aconteceu tragédia. Aí, quando acontece uma tragédia, é punido. Veja eu, por exemplo. Eu já fui vítima de violência física, violência psicológica. Mas por que que os caras não receberam nenhuma punição? Eu não procurei meus direitos. Não procurei, não. E também não aconteceu nenhuma tragédia, né? Mas no momento em que os sem-vergonhas que fazem violência física fizeram uma tragédia, como alguém ir para o hospital ou morte de uma pessoa, com certeza a polícia vai chegar e vai prender eles. É que assim, pessoal. Tem pessoas que fazem violência física, só que como não é denunciado, ficam impunes. Mas, quando acontece uma tragédia de eles exagerarem na violência física, a ponto de alguém ser hospitalizado ou morto, aí a polícia vai lá e prende. Mas, como a vítima de violência física não denuncia, eles ficam impunes. Agora, se a vítima de violência física denunciar, aí, bom, eu não sei como é que funciona muito bem o sistema jurídico, né? Eu não sou bacharel de direito para saber dessas coisas, não, né? Embora exista a lei da legítima defesa, mas, você acha que um covarde vai conseguir usar a legítima defesa? Bom, é triste, né, pessoal? Infelizmente, parece que violência física e violência psicológica é uma coisa normal. geralmente é combatido se for homem fazendo violência física ou violência psicológica contra a mulher. Poucas vezes é combatido, quer dizer, dependendo em que região do mundo, poucas vezes é combatido se um homem fizer violência física ou violência psicológica contra outro homem. parece que, como as vítimas não denunciam, às vezes, só é combatido quando acontece uma tragédia, a morte ou hospitalização, né? Porque a vítima não denuncia. O que é triste, se você é vítima de violência física ou de violência psicológica, denuncie, denuncie, faz um boletim de correção da polícia civil. Ah, mas é um caso em que um homem faz violência física e violência, ou violência, ou violência psicológica contra outro homem. Homem faz violência física contra outro homem. Homem faz violência psicológica contra outro homem. Denuncie. Exatamente para evitar esse tipo de tragédia. Denuncie para a polícia. Coloque uma microcâmera espiã, filme. Ué, só vai ser denunciado quando acontecer uma tragédia, morte ou hospitalização? Não. Tem que denunciar lá no início. Assim como a gente não pode aceitar homem bater em mulher, a gente também não pode aceitar homem bater em homem. Que existem casos em que... Olha, existem casos em que se um homem bater em uma mulher, é segurado para chamar a polícia. Aí, quando um homem faz violência física contra o outro homem, ah, não, vamos fazer de conta que a gente não enxerga, vamos fazer de conta que não viu, é só um homem batendo em outro homem, é só um homem fazendo violência física contra outro homem. O que é isso, pessoal? A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência. assim como a gente assim como a gente não pode aceitar homem fazer violência física contra a mulher, a gente também não pode aceitar o homem fazer violência física contra outro homem. Olha só a trajeta, esse é um caso em que homens fizeram violência física contra um homem. nenhum tipo de violência física a gente não pode aceitar, violência física ou violência psicológica. O problema é que tem regiões do mundo em que não aceita homem bater em mulher, mas aceita homem bater em homem, aceita homem fazer violência física contra outro homem. É claro que a gente não pode aceitar homem fazer violência física contra a mulher, mas a gente não pode aceitar o homem fazer violência física contra outro homem. Porque eles vão exagerar e olha só a tragédia que aconteceu, né pessoal? Nenhum tipo de violência física e violência psicológica a gente não pode aceitar. Entendeu? Exceto a legítima defesa.